Dênia, me ajuda! Eu preciso escolher a cor ideal para pintar o meu quarto, minha cozinha, meu banheiro, eu não sei o que fazer! No vídeo de hoje vou te ajudar a escolher uma paleta de cores neutras para pintar a sua casa ou apartamento. Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Dênia Carla, sou arquiteta. Se você está reformando, decorando, tem dúvidas e não sabe qual a cor ideal para o seu espaço, no vídeo de hoje vou te dar dicas para você escolher a cor ideal para o seu ambiente. E se você é novo por aqui, aproveita e já deixa o seu like neste vídeo, se inscreve no meu canal e compartilha este vídeo com os seus amigos para que ele possa chegar a mais pessoas. Tem vídeo toda terça e sexta aqui no canal. Não deixe de assistir! Para criar uma atmosfera aconchegante e ao mesmo tempo elegante para os ambientes da sua casa, utilize tons neutros. É uma escolha segura, mas também versátil. Com o uso de uma paleta de cores mais clara, os ambientes não vão ficar cansativos ou enjoativos em curto prazo. E aqui estão as cores neutras mais utilizadas por arquitetos na decoração de interiores. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se ficou alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Que eu vou adorar te responder O vídeo de hoje fica por aqui Beijos e até o próximo Tchau 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 Tchau